Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre C6 Bank Mastercard Black. A assessoria de imprensa mandou uma nota sobre 3 maneiras de aproveitar o C6 Carbon Mastercard Black com anuidade 0. Como é que é anuidade 0 para o Black do C6? É sobre este assunto que iremos estar aqui no canal hoje. A assessoria de imprensa do C6 Bank mandou uma nota referente ao Black, o Carbon do C6 Bank. Vamos a ela então. São Paulo, 25 de outubro de 2021, o C6 Bank oferece 3 maneiras para que o cliente possa contar com os benefícios do cartão C6 Carbon Mastercard Black sem ter que pagar nada por isso. O C6 Carbon Mastercard Black tem anuidade de 12 parcelas de R$ 85,00 com isenção nos 3 primeiros meses. Ou seja, nos 3 primeiros meses ao contratar o cartão você terá anuidade 0, certo? Mas é possível ter desconto de até 100% anuidade de acordo com o nível mensal de gastos ou com o total investido em CDB Certificado Depósito Bancário do C6 Bank. Também dá para usar pontos acumulados no programa de fidelidade do banco para pagar parcelas da anuidade do cartão. O cartão-primo do C6 Bank te dá direito a 2.5 pontos átomos a cada dólar gasto. Os pontos não expiram. O plástico também dá acesso à sala VIP em aeroportos, tanto na sala VIP da Mastercard Black no aeroporto de Guarulhos como também nos acessos ao Lounge Key. São 4 acessos às salas VIPs do programa Lounge Key por cartão para o titular e também para os adicionais. São 6 cartões adicionais inteiramente grátis, também com 4 acessos ao Lounge Key para cada cartão. No total, são 28 acessos por ano, juntando o titular e os adicionais. Também terá direito a 12 meses na Rappi Prime grátis e todos os benefícios da Mastercard Black com experiências, ofertas e serviços de concierto. Vamos usar então as três maneiras de isentar a anuidade do cartão do C6 Bank Mastercard Black. Primeiro seria os gastos mensais. Ou seja, a anuidade é 12 parcelas de R$ 85. No entanto, se você gastar entre R$ 4.000 a R$ 7.999,99, você terá 50% de desconto na anuidade desse cartão. Então, ficaria R$ 85,00 dividido por 2, seria então a anuidade do seu cartão. Já se você gastar entre R$ 8.000 ou mais, com o cartão Black do C6 por mês, você isenta a anuidade naquele mês, gastando entre R$ 8.000 ou mais, 100% a isenção da anuidade. Essa seria a primeira possibilidade. Se você investir R$ 50.000 em CDBs, tanto com liquidez diária ou não, você tem também direito à isenção da anuidade do cartão 100%. Ou seja, investiu R$ 50.000, isenta a anuidade 100% do seu Mastercard Black Carbon do C6 Bank. Esta então seria a segunda alternativa. Outra possibilidade seria você trocar, então, os pontos do cartão C6 pela isenção da anuidade do cartão. Então, você atinge uma certa quantidade de pontos e pede, então, a isenção da anuidade para o seu cartão Black do C6. Outra alternativa também, que não foi dita pelo banco, mas que existe a possibilidade, é você transformar os pontos em cashback. Ou seja, você tem aí a possibilidade de pegar os seus pontos do C6 Bank, transformar em dinheiro e o dinheiro cai na sua conta. Ou seja, os pontos eu vendi e virou cashback. E você também poderia pagar anuidade através dos pontos que foi vendido por cashback. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Portanto, está aí para vocês a nota da imprensa do banco, as maneiras de isentar a anuidade do seu cartão do C6 Bank Mastercard Black Carbon. Para solicitar o cartão, basta você abrir uma conta no C6 Bank pelo aplicativo do banco. E se for aprovado ao cartão Black, você terá três meses grátis de isenção. E ainda, podendo ficar livre da anuidade através das dicas que eu dei para vocês aqui no nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Lembrando que o cartão pontua 2.5 a cada dólar gasto no crédito e os pontos nunca inspiram junto ao programa Atomos. Você também pode ganhar cashback comprando no Marketplace do aplicativo do banco com descontos. Exatamente assim. Aproveitar as ofertas. Está chegando a Black Friday. O cartão estando ativo. Tem limite? Você pode aproveitar as ofertas tanto do Shopping do C6 Bank como também a Black Friday que está chegando. Está certo? O cartão tem segurança, porque você pode criar um cartão virtual do C6 Bank. Então, além de ter o cartão físico, tem o cartão virtual. O banco também dá a possibilidade de você escolher as cores dos cartões. Conforme eu estou mostrando para vocês, você pode escolher aquela cor que mais combina com você. Está certo? A que se identifica melhor com você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para o nosso abraço, então? Alan Felipe, um grande abraço. André de Oliveira, um grande abraço. André Alisson, um grande abraço. Carlos Henrique, um grande abraço. Leandro Xavier, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho